NB Music Promô Alguém gostou de nós Não sei, Rayleigh na minha Sprite Tamo gravado até tarde Competa, chopper do Mr. Price No meu Banzelo Banzelo Vido Green Green no Cachimbo Noi 0i nois digite Noi 0i nois digite Noi 0i nois digite Vi o drip do pai e logo depois ficou sedenta Nigga é tão fly, lifestyle tá turbulento Joaquim Xavier é minha pancha, tá tiradente Só foda a política no bolso tem presidente Vai lá melhor argumento, contra minha crono Dá valor por evento Vai te traumatizar o plano evidente Solta a cuma, se a prata tá saco Quer amassar to a publicidade, pá Para levar cho uís, não preciso dos 16's Já com ela just fack, mano perder 15's Isso que eu fazia de grossa, hoje vira um model Tão que acabarem com as casas vão mandando a fio Esse teu contrato tá fraco num gato Oh shit, o mundo é mais velho Dona relax, eu tava em puta em desespero Dizem quando cê cantar por não ter foi de que são peru Damn, that's that go shit Eu pus a tua família toda viciada ouvir o meu som Dizem, oh shit Do Eredence fica tipo, não é Trump Sendo que eu fiz mais um, tcha-tcha-tcha 1, 2, 3, tcha-tcha Life is a game, tcha-tcha-tcha Yeah I'm gonna score the mic, I'm gonna score the mic Lately na minha sprites Tama grava até tarde Jump do Mr. Price Meu banzé no banzé no ouvido Green, green no cachimbo No é zero e no digito No é zero e no digito I'm trying to get my shit Mas compaense, só atrapalas Corro por cima, pa, tanto se enfela Se esbelas na cámara, flota, mágata Deu, meu céu Faço um milhão mas quero mais Mudelo nessas ruas ando sempre a passar Uh, fixe no cabelo tipo Price Todas na bebida para poder delirar Irregulando espero o fim do mês Ela vem porque sem sair do lugar vem outra vez Chegas no meu corpo de infância Sem amizades eu só falo cash E sem fim um Price já voltei Não era pra ser assim Mas, tive de invadir toda a minha gang Ele voou, gang, gang Quando cruza atrás são meus seus friends Ela sabe que eu não me ando sozinho Se é um rum, isso é super lindo Sei de onde vim, pra onde vou Não me perco o meu GPS Estás sempre no a ti Quando vocês vão e não perdi Mr. Lailene na minha espécie Toma gravata e tanto Jope do Mr. Price Sando a blá, zero, viva A bim, green, meu cachimbo Lua e zero e no digito Lua e zero e no digito Lua e zero e no digito N-B-Music E aí Obrigado.